Salve, salve amantes da natureza! Hoje é sexta-feira nove de setembro de 2022 e o serviço do meu tanque aqui, ontem foi feito o piso da parte de baixo e hoje eu coloquei aqui as telas velha de galinheiro usada, tela de pvc que também é muito usada na construção civil para várias funções e uma delas é dar mais um reforço no reboco e aqui a função é exatamente essa, eu utilizei só telas que já foram usadas e tinha alguns rasgados, as de metal também, ferrujada, pedaços de tela aqui eu pego por onde eu vejo, o pessoal joga fora, exemplo desses pedaços aqui ó, todos descartados e que agora ganharam uma utilidade aqui, aí eu coloquei pequenos pinos de bambu, dá pra ver lá embaixo, a parede é inclinada e toda a extensão do tanque das paredes para poder prender a tela e eles ficaram fincados de modo que vai ficar coberto, totalmente coberto, ainda vou bater mais em alguns pontos para ele entrar mais no barro, para a ponta não ficar muito saliente para que não venha a cobrir o concreto, que aqui eu estou pensando numa espessura de parede de aproximadamente três centímetros, eu acho que vai ser super legal, quando eu colocar a massa em cima da tela, eu vou ter uma noção mais ou menos de que espessura vai ficar para deixar numa grossura que seja satisfatória, a função aqui é simplesmente não infiltrar água no barro, então como ela vai ser impermeabilizada, à medida que eu cobrir a tela com a capa bem fina de reboco, a pressão da água vai se concentrar embaixo, não vai quebrar esse reboco, porque ele vai ficar encostado na parede e a tela já vai dar um reforço, então não há necessidade de ser um reboco tão grosso assim, e assim eu vou proceder, ele está todo circulado, naquele lado lá não dá pra ver, porque a tela pinteiro de aço e de longe não dá nem pra ver, mas está toda posta aqui, os pininhos lá segurando a tela, rodeando ele todinho, ali dá pra ver melhor, na parte mais do centro ali ó, eu tô tirando o zoom a malha preta fica bem visível ali, a malha de PVC, que ela é tipo pinteiro, tem aproximadamente cinco centímetros se não me engano de a malha dela, e aquela dali também a de metal, e agora está todo pronto para fazer o reboco na parte interna, antes eu tinha projetado fazer de bambu a tela também, só que não deu certo para fazer sozinho, e aí eu tive que suspender, inclusive estão até ali as ripas, que eu ainda iniciei fazer a armação dessas ripas para fazer a tela na parte das paredes, só que eu acabei desistindo, porque fica complicado para amarrar sozinho na hora de curvar o bambu, como o tanque é oval, na parte das curvas mais acentuadas, aí ficava complicado para mim amarrar sozinho, quando eu amarrava de um lado ele desajeitava do outro, então como eu tinha essas telas, eu resolvi colocar, e eu ainda tenho mais tela ali que eu posso reforçar em alguns pontos, e aí agora está prontinho para fazer o reboco, vou ter que comprar mais cimento, foi cimento além do que eu tinha planejado aqui na parte do centro, aqui foi cinco sacos de cimento para, é feito com areia e vedacite, e quase mais da metade de um saco para fazer a goma para queimar, que é o jeito que está aí, caiu bastante barro colocando a tela tirei o excesso, mas mesmo assim ainda ficou, depois quando tiver, der o reboco que for fazer a limpeza para colocar água, aí tem que tirar esse barro todinho que ele vai dar coloração avermelhada na água, olha lá, a descaída, o centro lá, a água que eu estou jogando para fazer a cura do cimento, a descaída ficou bem legal, tá, concentrada ali, que é para concentrar os dejetos, a matéria orgânica do, vou botar uns peixes aqui também né, então vou botar um overflow ali para fazer a sucção, que vai ficar entrando água direto aqui dentro não vai, vai ser um tanque com água corrente, então eu não vou usar sistema de oxigenação porque a água vai ficar passando 24 horas aí dentro, e aí, agora é trabalhar no reboco e eu vou ter, aparentemente, até o momento, por questões financeiras, eu vou ter que fazer sozinho, devagarinho, espero que dê tudo certo, se eu conseguisse pelo menos uma pessoa para fazer a massa, já ficaria legal, porque aí eu ia só rebocando e a pessoa ia me fornecendo o material já prontinho a massa, mas aí, para mim fazer o traço e carregar a massa para ali, dentro de alguma vasilha, eu já pensei até, de fazer aqui dentro do tanque a massa, não sei se, eu vou passar na casa do pedreiro daqui a pouco, que fez isso aqui, vou perguntar para ele se teria algum problema, porque aí eu jogo a areia lá dentro, na medida, na proporção correta de cada traço, e aí já ficaria mais fácil, de lá mesmo eu já pegava na colher e já jogava na parede, ficaria bem mais rápido, porque para fazer a massa aqui fora, e levando de pouquinho, só uma pessoa aí fica quase que inviável, e é isso, compartilhem aí o vídeo, curtam, dê um apoio aí para o canal, e é suor que pinga, e são sonhos que se alimentam com essas gotas de suor que pingam a cada dia, aos pouquinhos vão se construindo as coisas que a gente quer fazer, o importante é não parar, não parar, apesar de em alguns momentos bater um desânimo, uma vontade de meio que sumir, mas no outro dia, quando a gente acorda, parece que a bateria recarregou em 100%, e a gente vem com força, com vontade, e faz, quem quer, faz, é difícil, claro que é, mas a gente faz, e é isso, e eu estou fazendo, e vou fazer, e vou fazer mais, enquanto me for dada condições físicas e mentais, eu vou fazer, parar eu não vou, não adianta torcer contra, não adianta torcer contra, eu vou fazer, é assim que eu vou chegar onde eu quero chegar, e é isso, um abraço a todos, obrigado aí pelas pessoas que acompanham o canal, e muita paz para todo mundo, bye!